Olá, eu me chamo Giovanna Silva e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado de Processo de Instrução da Demanda Ergonômica relacionado à acessibilidade no contexto de evacuação de emergência em um museu. Bom, aqui na minha introdução eu já trago a importância do museu sendo ressaltada pela definição do ICOM, onde traz que os museus são estabelecimentos permanentes sem fins lucrativos a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento aberto ao público que coleciona, conserva, pesquisa, comunica e exibe para o estudo, a educação e o entretenimento a evidência material do homem e do seu meio ambiente. Com isso, o meu trabalho é objetiva no contexto da acessibilidade de museus para evacuação segura de usuários em situação de emergência provocada por um acidente ou desastre, descrever, à luz do método da AIT, o processo de instrução da demanda ergonômica, em curso, em um museu localizado na cidade natal e caracterizar sua estrutura e funcionamento global visando a definição da demanda ergonômica negociada. Bom, no meu desenvolvimento trago que o processo da AIT inicia-se através do surgimento da demanda e para evitar a instrução da demanda consiste na passagem da percepção gerencial do problema, que é a demanda gerencial, à proposta de ação de intervenção ergonômica, a partir do qual um contrato de intervenção ergonômica pode ser celebrado. Ainda no meu desenvolvimento, segue a etapa da instrução da demanda, onde foi realizada a pesquisa bibliográfica acerca do tema, os problemas e demandas ergonômicas que foram apresentados ao diretor do museu e a realização de interações com a direção do museu do estudo de caso. Aqui é a etapa da análise global, que aconteceu através de pesquisa sobre o museu e interações e conversações, e a etapa da construção social, como mostra no esquema da figura. Bom, nos meus resultados e discussões eu trago a caracterização dos museus do Brasil, do Rio Grande do Norte natal e do meu museu de estudo de caso. O Brasil registra 3.887 museus atualmente, sendo 85 no RN e 30 em Natal. Essa imagem apresenta os museus de Natal em funcionamento. De acordo com o formulário de visitação anual 2020, o Brasil registrou mais de 7 milhões de visitas nos museus. O financiamento aos museus acontece hoje através do IBRAM e da Secretaria Especial da Cultura no Brasil. Já no Rio Grande do Norte acontece através da Lei Câmara Cascudo. Bom, quanto à caracterização do museu do estudo de caso, atualmente o museu possui 27 trabalhadores, sendo 12 funcionários do quadro pessoal permanente e 15 terceirizados. O jornal de trabalho lá no museu acontece 40 horas semanais para os técnicos administrativos e docentes e 44 horas semanais para os terceirizados. Aqui é um organograma do Museu do Objeto de Estudo de Caso disponível no site do museu. O horário de funcionamento acontece das 8h30 ao meio-dia e das 13h às 16h. A entrada é gratuita. no ano de 2022 foram batidos recordes de visitação diária nos eventos realizados no museu, que é a Semana de Museus e a Primavera de Museus. São os eventos mais chamativos do museu atualmente. Então aqui consigo trazer uma visitação do museu entre 2016 e 2022, onde teve uma baixa no ano de 2020 e 2021 devido à pandemia. Bom, em relação ao sistema de acessibilidade, diante das interações presenciais no museu, percebi que o museu não possui informações em braille nem intérprete de Libris, mas possui rampa de acesso, possui elevador para cadeirante, possui dois banheiros acessíveis e uma cadeira de rodas que fica na recepção. Em relação ainda ao sistema de acessibilidade, aqui é o elevador para cadeirante do museu. Em relação ao sistema de emergência, ele possui alguns requisitos de emergência como extintores de incêndio, possui hidrantes que não estão ainda em funcionamento, entre outros itens que foram identificados. Bom, como conclusão, nós pretendemos estabelecer um diagnóstico ergonômico das situações que foram analisadas e indicar melhorias para situações visando a prevenção e a mitigação de acidentes e desastres nos museus, no Museu do Estudo de Caso, e preparar a população usuária ocupante para essas possíveis evacuações de emergência. Aqui foram as minhas referências utilizadas. Obrigada. 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 Obrigada.